Mais dois reforços chegam no Tigre. Os meias Elson e Tartar foram apresentados ontem oficialmente à imprensa. Tartar, de 23 anos, foi revelado nas divisões de base do Fluminense e já atuou em quatro equipes. Tartar já vestiu as camisas do Atlético do Paraná, Kashima do Japão e disputou a Série B do Brasileiro pelo Vitória. Agora o jogador acerta com o Tigre para as disputas no campeonato catarinense da divisão principal e do Brasileiro da Série A. O outro reforço para o Tigre é Elson, um pouco mais experiente com 31 anos. Elson estava no futebol russo. O jogador acumula passagens por Ituano, Vitória, Palmeiras, Ponte Preta, Cruzeiro, Goiás e Stuttgart-Hannover da Alemanha. Entre as principais conquistas estão o Paulistão de 2002 com o Ituano e a Série B do Brasileiro pelo Palmeiras em 2003. Reforçam também para a temporada 2013 o zagueiro Fábio Ferreira, de 28 anos, ex-jogador do Botafogo, e o volante João Vitor, de 24, que jogou pelo Palmeiras em 2011 e 2012. A assessoria do clube divulgou no fim desta manhã a contratação desses novos nomes, porém a apresentação oficial ainda não tem data definida.